Quando questionado sobre a sua posição política, o humorista Marcela Dine, no programa Roda Viva, perguntado, aliás, pela jornalista Ana Virginia, da Folha de São Paulo, respondeu que é uma pessoa de esquerda, né? E aí, problema nenhum, né? O posicionamento de esquerda é um posicionamento absolutamente ilegítimo e que tem várias vertentes, tem várias esquerdas, assim como você tem várias direitas, né? Você tem os progressistas, você tem os socialistas, você tem os comunistas, desenvolvimentistas, social-democratas e etc. O problema está no que ele diz logo depois da sua resposta, que eu vou colocar aqui pra vocês assistirem, mas não sem antes vocês se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo com seus coleguinhas, clicarem no sininho pra receber as notificações, entrarem também em nosso tweet, vou colocar aqui kakatagi em nosso tweet, fazemos transmissões, a lei de dota de folgais e respondendo perguntas também sobre política e o dia a dia. E também o nosso Discord, se você tem alguma ideia de sugestão legislativa ou se você tem alguma ideia de meme, ou você tem qualquer coisa, você só quer bater o papo, você só quer juntar com pessoas que pensam de maneira semelhante com você, entra aí no nosso Discord, o link vai estar na descrição desse vídeo. Muito bem. É, não, eu não sou comunista, nem nunca fui. Mas de esquerda sim, eu acho que é óbvio, você tem que ser de esquerda no Brasil. Como é que eu vou morar no Brasil e não ser de esquerda? Eu acho muito complicado, nós temos diferenças muito, muito abissais. Tá aí o que o Marcelo Adnet falou. Como vocês viram, ele disse que no Brasil é óbvio ser de esquerda e não há como não ser de esquerda no Brasil, porque as desigualdades são muito grandes e não dá pra simplesmente abrir mão da ação do Estado e deixar a desigualdade correr solta, porque, nas palavras de Adnet, é óbvio que se você deixar de atuar na economia, se você deixar de atuar na sociedade, as desigualdades vão se acentuar. E aí tá o problema da fala dele. O primeiro problema é o seguinte, dizer que é óbvio ser de esquerda por morar no Brasil. Isso é uma espécie de afirmação que interdita o debate, que cancela quem pensa diferente. Por quê? Porque a partir do momento que você diz que é óbvio ter determinado posicionamento político, de esquerda, de direita, de centro, e que nenhuma outra posição é legítima, você tem uma espécie de pensamento autoritário, ou até totalitário. Eu não tô dizendo que o Adnet em si é uma pessoa autoritária, é uma pessoa totalitária, mas eu estou falando que nessa afirmação, nessa resposta, ele adotou uma postura intransigente e intolerante em relação a todas as outras pessoas que têm um pensamento divergente de outros aspectos políticos que não são a esquerda. Inclusive o centro, não necessariamente a direita. Porque já que é óbvio no Brasil ter um posicionamento de esquerda, quem não tem ou é burro ou é mal intencionado. É isso que subentende-se da fala do Adnet, que é evidente, que é patente, que é um óbvio ululante ser de esquerda no Brasil. E logo depois ele desenvolve esse raciocínio dizendo que a justificativa desse óbvio é que as desigualdades são muito grandes. Porém, eu acho que você tem um erro fundamental nessa afirmação, que o primeiro é o seguinte, partir da premissa de que só a esquerda tá preocupada com a desigualdade social, que o centro não está e que as várias vertentes da direita também não estão. Ele parte da premissa de que a discordância entre esquerda e direita é uma discordância de fins e não uma discordância de meio. Ou seja, a esquerda quer acabar com a desigualdade social, a direita e o centro não querem acabar com a desigualdade social. E isso é uma premissa falsa. Liberais, conservadores, pessoas de centro, centro-direita, querem sim diminuir a desigualdade social, erradicar a miséria, erradicar a pobreza. A discordância não tá na finalidade. Nisso, pessoas bem-intencionadas de direita e de esquerda querem acabar, não acabar completamente com a desigualdade social, que isso para a direita e para o centro é uma utopia, acabar completamente, porque a desigualdade tá na natureza do ser humano. Todo mundo nasce com aspirações, com habilidades, com sonhos, com empenhos, com personalidades diferentes. E, portanto, é da natureza desigual, assim como é da natureza a miséria. E, posteriormente, com o trabalho do homem, o desenvolvimento da Revolução Industrial e da produção em massa, para as massas, depois do século XX, que a gente conseguiu explodir o índice de desenvolvimento humano e diminuir drasticamente o número de pessoas que passam fome no mundo, né, pós-Revolução Industrial, além do boom populacional também permitido pela Revolução Industrial de 10 pessoas a mais, né, vivendo do que no período pré-Revolução. Aliás, para quem quiser entender melhor esse assunto, e de uma maneira bastante simples e didática, o livro Seis Lições, de Ludwig von Mises, é bastante interessante. Não é bem o livro, né, é uma transcrição de palestras que a mulher dele, a Margit von Mises, fez de palestras que ele concedeu aqui do lado, na Argentina, falando sobre capitalismo, falando sobre investimento externo, falando sobre Revolução Industrial. Então, pois muito bem, ele parte da falsa premissa de que é uma discordância de finalidade, não é uma discordância de meios. Dito isso, eu, enquanto liberal, acredito que, e tenho o meu fundamento, a minha crença, o meu ideal político calcado na ideia de que quanto mais livre é o país, melhor as pessoas mais pobres vivem. Quanto mais livre é o país, menores são as desigualdades sociais. E isso você pode constatar vendo, primeiro, o índice de liberdade econômica de cada país, né, a facilidade de se fazer negócios de cada país. Dá uma olhada aí, vou pedir para o editor colocar na tela aqui os países mais livres do mundo e aqui os países menos livres do mundo. Você também, eu também vou pedir para que o editor coloque, né, os países que têm a maior, o maior índice de miséria, né, a maior miséria, a maior pobreza, coloca aqui e aqui o que tem menos miséria, menos pobreza. Repare que existe uma correlação entre liberdade econômica e desenvolvimento social. Nos países com maior índice de liberdade econômica, em que é mais fácil contratar, é mais fácil demitir, em que as leis trabalhistas são mais flexíveis, em que você tem menos dirigismo contratual, em que você tem menos gasto público, em que você tem mais eficiência, em que você tem... O empreendedorismo é tocado pela iniciativa privada e o Estado foca naquilo que é essencial, como, por exemplo, ações sociais, acreditar, e mais uma vez, né, rebatendo essa afirmação do Adnet, de que direita nos preocupa com desigualdade social e etc. O principal teórico do direito a voto e a propriedade das mulheres foi Stuart Mill, um liberal, né, um liberal clássico, aliás, fundamental para qualquer um que queira entender a doutrina e a ideologia liberal, né, um dos principais sufragistas da história da humanidade foi Stuart Mill, que, posteriormente, serviu de influência para vários movimentos feministas, inclusive, garantirem o direito à propriedade da mulher, que antes, né, você tinha a figura do pai de família, né, quando a gente fala de pai de família, tirando aquele nome do Jailson Mendes, a gente tá voltando ali numa figura antiga, que é o patriarca da família, que é aquele cara que é a única pessoa que tem o direito à propriedade, inclusive, ele tem o direito à propriedade sobre os próprios filhos e sobre a mulher. Só ele pode trabalhar, só ele pode ter bens, só ele pode dispor desses bens, né, isso é uma coisa antiga, né, que vigia nos ordenamentos jurídicos, ali, dos países ocidentais como um todo, no passado, e que foi superado ao longo do tempo, garantindo o direito, não só ao voto para as mulheres, mas também à propriedade privada, que foi uma conquista fundamental para garantir que as mulheres tivessem igualdade de direitos com os homens. Aliás, a própria ideia de igualdade de direitos é uma ideia liberal, que surgiu com as revoluções burguesas, né, antes você tinha a ideia de que os governantes, eles eram ungidos ou por um direito natural, né, de que eles tinham naturalmente uma ascendência... E eu não tô dizendo, atenção, né, os anarco-capitalistas vão me criticar aqui, eu não tô dizendo que todo direito natural diz que pessoas têm mais direitos sobre os outros, né, eu tô utilizando outro conceito de direito natural, que é o seguinte, o de que determinadas pessoas, por imposição do sangue que corre nas suas veias, têm o direito de governar outras pessoas. Determinadas pessoas, por serem abençoadas, têm o direito de governar outras pessoas. Determinadas pessoas, por serem herdeiras de propriedades rurais, principalmente, têm o direito de fazer parte da nobreza e de constituir o poder junto com o monarca, que não é absoluto, porque tem o poder controlado pela nobreza, mas que concentra muito dos poderes que a gente hoje chama de executivo, judiciário e legislativo, e que estão separados. Depois das revoluções burguesas, depois de ideais iluministas até, que a gente teve a ideia de que todo homem nasce igual, tem direitos iguais e ninguém é abençoado por Deus para governar os outros e nem tem o direito hereditário de exercer o poder sobre outras pessoas. A própria democracia é fruto disso. Democracia é um conceito burguês. Burguês no sentido de que o poder se esvaiu dos senhores feudais, dos reis e dos grandes proprietários de terra, porque aqueles que comercializavam nos burgos, os burgos eram os locais onde se fazia o comércio. Então, os burgueses, que são chamados assim por causa dos burgos, enriqueceram por meio desse comércio, enriquecendo, ganharam poder e influência política, passaram a desenvolver teses para igualarem os seus direitos aos direitos dos nobres, que tinham grandes propriedades rurais, e aos monarcas, que tinham sangue azul, por assim dizer, e aí passaram a existir as revoluções burguesas como a própria Revolução Francesa. é um exemplo de Revolução Burguesa. Não seguiram princípios conservadores, tanto que a Revolução Francesa foi extremamente criticada por Edmund Burke, o fundador do conservadorismo inglês. Aliás, para quem quiser se interessar sobre a origem do conservadorismo, o livro do Burke é curtíssimo, chama-se Reflexões sobre a Revolução na França, e trata dos princípios conservadores, que são diferentes dos princípios das revoluções burguesas. Então, a própria ideia de direitos iguais e de oportunidades iguais e de mobilidade social, que antigamente, no sistema feudal, o que você tinha? Você tinha castas. Você nasceu pobre, morre pobre. Nasceu nobre, morrendo morre nobre. Nasceu monarca, morre monarca. A ideia de que você pode mudar de classe social é uma ideia liberal, é uma ideia burguesa. Hoje nós vivemos, a maior parte dos países do chamado Ocidente, vivem numa democracia burguesa, numa democracia liberal. A democracia parte da premissa liberal de que todo indivíduo vale um voto, porque todo indivíduo tem direitos iguais. Então, a premissa de que liberais, conservadores, pessoas de direita, de centro-direita e de centro, não querem saber de desigualdade social, é completamente falso. Você interdita o debate, inclusive. Aliás, tem como discordar de maneira republicana, como eu discordo várias vezes, e tenho debates acalorados com colegas de esquerda, que são bem intencionados, mas que defendem um meio diferente do que eu defendo para diminuição de desigualdade social e para promover o desenvolvimento socioeconômico do país. São colegas que defendem que você tenha mais intervenção, investimento público, obras públicas financiadas com dinheiro público, por meio do endividamento, por meio da impressão de dinheiro, enfim, que acreditam que isso vai gerar mais emprego e renda e desenvolvimento para o país, pleno emprego, do que políticas econômicas liberais, de responsabilidade fiscal, de incentivo à iniciativa privada, de desburocratização, de flexibilização de leis trabalhistas, enfim, da digitalização de processos e etc. E nem sempre, nem sempre a gente discorda nos próprios meios, como é o caso do auxílio emergencial, que não é nada menos, nada mais, nada mais, nada menos, do que uma renda básica universal, como defendia, uma renda mínima, uma política de renda mínima, como defendia o Milton Friedman, que é um economista liberal, doutor em economia pela Escola de Chicago, principal expoente, aliás, da Escola de Chicago de Economia, e prêmio Nobel, que, no seu livro Capitalismo e Liberdade, você que acompanhou o canal está cansado de saber, não idealizou, mas sistematizou, a ideia de renda mínima, e que foi aplicada ali no Bolsa Escola, o governo Fernando Henrique, depois o governo Lula, com o Bolsa Família, e agora o governo Bolsonaro vai se transformar no Renda Brasil, e que, mesmo deputados, senadores de esquerda, concordam que é um bom programa social, melhor até, do que você fazer os investimentos em obras públicas, ou mesmo trabalhar com renúncias fiscais, e beneficiar determinados setores da economia, sob a justificativa de que eles geram emprego e renda para os mais pobres, é muito melhor você dar o dinheiro diretamente para aquela pessoa fazer o que vem entender, com aquele dinheiro, do que, de maneira centralizada, com planejamento central, como defendem a maior parte dos teóricos de esquerda, você definir o que vai ser feito com aquele dinheiro, e como aquele dinheiro vai ser melhor gasto, em benefício daquela população mais pobre, os liberais acreditam que é justamente o contrário, o direito de escolha dos mais pobres, acompanhando os seus sonhos, os seus anseios, as suas aspirações, é muito melhor do que qualquer máquina, qualquer economista, ou qualquer déspota esclarecido, que de maneira centralizada, gaste o dinheiro desses mesmos mais pobres, então, tem como você discordar de maneira republicana, sem você interditar o debate, como fez, de maneira equivocada, e acho que não intencional, pelo Marcelo Adneto, numa discordância de meios, e não uma discordância de fins, porque quando a gente parte para uma discordância de fins, aí é basicamente você acusar o outro lado, a não ser que você tenha alguma prova, de que realmente tenha alguma sacanagem de alguém, algum parlamentar, um empresário teórico, um economista, sei lá, o que quer que seja, de que aquela pessoa realmente está mal intencionada, está defendendo interesses exclusos, ou interesses legítimos mais privados, e contra o interesse público, aí você, aí sim, aí você interdita o debate, você para tudo e fala, ó, você não está defendendo interesse público, seu interesse é X, Y, Z. Agora, falar de todo mundo do espectro político, generalizando e falando que a divergência é de fim, é você contribuir para uma polarização rasa e superficial, que em nada contribui para a nossa democracia.